Neste vídeo que faz parte do nosso teste RD ao Samsung Galaxy Note 10.1, vamos agora olhar para a câmera fotográfica e a galeria de imagens. A aplicação que gera a câmera é bastante completa e muito fácil de utilizar. Temos aqui do lado esquerdo algumas opções que podemos configurar, sendo que podemos reordená-las ou mesmo escolher que opções queremos passar aqui para o lado esquerdo. Isto realmente dá muito jeito, pois assim cada um pode colocar as opções que mais utiliza no dia-a-dia. Aqui em cima, por exemplo, temos a opção para mudar para a câmera frontal. Aqui as definições de flash. Temos aqui, por exemplo, as opções de disparo, como o disparo único em panorama, o share shot, o buddy photo share. Também disparos por sorriso, por detecção de sorriso e aqui, por exemplo, o cartoon que nos permite ter uns efeitos engraçados. Temos aqui também alguns efeitos muito curtos, como sem efeitos, preto e branco, em sépia ou negativo. A compensação da exposição. E aqui também, pois, acesso às definições mais completas da câmera. Para focarmos numa determinada zona da imagem, basta carregarmos no ecrã que a câmera tenta automaticamente fazer a focagem. Aqui do lado direito, podemos alterar entre o modo fotografia e de vídeo, sendo que no modo de vídeo, vou aqui voltar, podemos, enquanto filmamos, também ir tirando, ajustando, aliás, o zoom. Do lado direito, aqui em baixo, temos acesso direto à galeria de imagens, que nos permite ver todas as fotos que tirámos com a câmera fotográfica. E aqui, fazer, por exemplo, zoom nas imagens, um zoom que pode ser até bastante potente, como podem ver. A transição entre imagens é, também ela, bastante rápida. Aqui, podemos também partilhar as nossas fotos, quer seja por Bluetooth, pelo chat-on, pelo Dropbox, Facebook, Gmail, Picasa, enfim, tudo depende também depois das aplicações que iremos instalar no nosso dispositivo, que também virão aqui depois acrescentar mais opções de partilha das nossas fotos. Uma funcionalidade, também muito engraçada, é aqui a possibilidade de adicionarmos notas às fotos, ou seja, como podem ver, aqui é como se fosse um pouco o verso da foto, como há, eu pelo menos tenho algumas fotos assim, em que no verso tinha mensagens das pessoas que me tinham oferecido essa foto e aqui podemos acrescentar as nossas notas às fotos, gravar e quando temos uma foto com nota, aparece aqui um ícone em cima que basta tocarmos para tirar a foto, rodar e apresentar a mensagem que foi gravada. É um toque engraçado e que nos permite também adicionar algumas notas que queiramos às nossas fotos para até nos relembrarmos de algumas coisas ou pormenores que foram engraçadas quando tirámos a foto.